Os movimentos políticos e os reflexos na economia, quem explica e aponta os números é Ricardo Penha. Muito boa noite. Esses dias têm sido muito duros aqui para o Brasil. Ontem, após o anúncio ilegal do mercadante na presidência do BRDS, a Câmara dos Deputados, no final da noite, aprovou um texto que flexibiliza a lei das estatais e isso chancela o anúncio de Lula. Todos nós estamos sendo surpreendidos com a velocidade que essas mudanças em vitórias institucionais relevantes, como a lei das estatais, estão sendo derrubadas. Isso aumenta a percepção de medo pelos investidores. Não à toa, Petrobras foi na contramão do mundo e caiu 10%, se tornando a petroleira mais barata do planeta. O Banco do Brasil também teve um péssimo pregão e caiu mais de 2%. Já nos Estados Unidos, o mercado esperava um tom mais ameno do que o presidente do seu banco central. Após dados que vieram bons pela inflação. E hoje, após a decisão de subir mais de 50 pontos, os juros por lá, dão um recado duro. Que o juro terminal precisa ser maior que 5% para trazer a inflação para a meta. A bolsa americana caiu 1% e o dólar se valorizou globalmente. Isso afeta diretamente o Brasil e o mundo. Dado que um juro mais alto nos Estados Unidos drena o dinheiro do mundo para ir para títulos sem risco e com uma boa remuneração nos Estados Unidos. Os investidores entendem que podem até ter uma menor remuneração do seu capital, mas dado esse menor risco, eles topam o investimento. Essa notícia acaba impactando o câmbio também, pois a diferença entre a taxa de juros entre os países influencia diretamente a cotação das moedas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto